É isso aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao Katsumi Games e pessoal estamos aqui com mais um vídeo para falar dos jogos da PS Play Extra e Deluxe de abril de 2023 Mas não só os jogos que estão entrando em abril, mas também os 30 jogos que estão saindo em maio Então se ficou curioso aí, curte esse tipo de conteúdo, então já vai deixando o like e vamos nessa para o vídeo sem mais enrolação E bem, ontem dia 12 de abril de 2023 saiu a lista dos jogos que vão entrar no catálogo nesse mês, mês de abril, ainda no próximo dia 18 na PSN Plus Extra e Deluxe E pelo banner a gente já vê que é coisa boa, né? E nós temos aqui o jogo Kena, que já vem agora para Playstation 4 e Playstation 5 na PSN Plus Extra Esse aqui, jogo incluído na Extra, um jogo top, dispensa apresentações Outro jogo que vem, é um que estava toda hora ali em promoção, já dava certos sinais de que estaria integrando em qualquer momento o catálogo É o game Doom Eternal, também versão de Playstation 4 e Playstation 5 O Riders Republic também, outro jogo que eu sempre falei aqui que poderia ser gratuito na minha opinião É um jogo com foco no competitivo, um jogo do Ubisoft até bem interessante, mas que se não tiver muitos jogadores, perde um tanto quanto o sentido Então uma adição também bem interessante Wolfenstein 2, New Colossus, é um jogo que eu curto demais, tenho ele em mídia física Para mim o melhor da franquia, Wolfenstein também acredito ser uma boa adição Esse só versão de Playstation 4 Slay The Spire, já foi dado recentemente como um dos jogos da Play Essential, dos jogos mensais E agora vem também para o catálogo É um jogo bem interessante, tem gameplay aqui no canal, vale a pena dar uma conferida Monster Boy, esse é bem menos conhecido, mas é um jogo clássico É um jogo bem interessante mesmo, é aquela pegada do Wonder Boy, para quem jogou lá no Master System, lá no Mega Drive É um jogo bem legalzinho mesmo, vale a pena testar, vale a pena conferir o game Outro que vem aí no catálogo The Evil Within Esse aqui só o 1, eu esperava que o 2 entrasse também Mas um jogo clássico aí, um bom game e vem no catálogo extra, todos esses jogos no catálogo extra O The Evil Within em versão de Playstation 4 Wolfenstein The Old Blood é um jogo que eu não curto tanto Nem o Old Blood, nem o New Order Eu curto muito do Wolfenstein, mas para quem curte um jogo de FPS É mais uma adição Tem também aqui o jogo de pesca, Bassmaster, deve ser assim que se fala né Jogo de pescaria aí, tem a galera que curte O Paradise Killer, que a galera até curte aí, mas não é muito meu estilo de jogo não É muito diálogozinho e tal, não é muito a minha pegada Mas é mais uma adição aí, mais um jogo para integrar o catálogo Vai ser um de Playstation 4 e Playstation 5 E o Sackboy, que é um dos jogos mensais Que também vai ficar disponível no catálogo extra Lembrando que o catálogo extra é rotativo E inclusive jogos da Sony estão saindo do catálogo A gente já vai verificar isso também E todos esses jogos que a gente citou até aqui Estarão integrando o catálogo extra E para o catálogo deluxe nós vamos ter as adições de Doom 1, 2, Doom 64 e Doom 3 Ou seja, praticamente todos os jogos do Doom vão ser acrescentados Todos os jogos clássicos do game Doom Então para a galera da nostalgia, uma pegada interessante E a grande adição aí, na minha opinião Para a galera da deluxe É o Dishonored, edição definitiva Que é um baita jogaço Mas infelizmente não são só notícias boas Aqui mesmo eles já avisam Que estão saindo agora no próximo dia 15 de maio Alguns jogos Dentre eles Marvel, Spider-Man, Resident Evil, NBA 2K Entre outros E pede para a gente ficar de olho Na sessão Última Chance para jogar E se você for lá na sessão Última Chance para jogar Você vai observar que temos 30 jogos saindo do catálogo Se considerar aqui as duas versões do Spider-Man 31 e todos eles saindo no próximo dia 15 de maio Ou seja, dia 15 do próximo mês Vai dizer ali dia 16 às 2 horas da manhã Contudo, vamos considerar o dia 15 Que é o que está lá na nota Nós temos aqui o de games grandes Nós temos o Spider-Man Que é uma grande baixa Tem o TT Isley of Man Que é um jogo de moto velocidade O Tour da França O Graveyard Keeper Que eu acho uma baixa interessante Também é um bom jogo Mas é baratinho Não é um jogo tão caro O Deadlight É um jogo razoável O Homefront Também está sempre em promoção Mas é até um jogo interessante O Kona Que é um clássico Mas também Não acho que vai fazer tanta falta Assim O Migit9 Que é um jogo Que vinha para ser um novo Mega Man Tem vindo em promoções Na faixa de 10 reais Também não acho que vai ser Uma baixa tão grande O Red Saction Guerrilla Que é mais um clássico Também Os outros jogos do Metro Saíram, né? Estão saindo Tanto o Last Light Quanto o Redux Mas eles vêm em promoção Ali por 15 reais Constantemente O Game Relicta É um bom jogo Inclusive esse Relicta Tem gameplay aqui no canal Shenmue 3 Que eu acho outra grande baixa Apesar de também Estar sempre em promoção Mas uma grande baixa O It's War of Mine É um joguinho Bem legal também É o Windbound Também é um jogo De sobrevivência Onde você manipula Os elementos Da água O Kingdoms Come Deliverance É um jogo legal Mas para Playstation Ele não tem legendas Em português Não tem como colocar mod Infelizmente Mas é mais uma baixa O MX vs ATV Que é um joguinho De moto velocidade Mais um jogo de moto Saindo do catálogo O Cronos Before the Ashes Esse acho uma grande baixa Um jogo no estilo Souls-like Com armas melee Não é igual O Remnant From the Ashes Que é ambientado No mesmo universo Mas o Remnant Tem mais uma pegada De armas de tiro E aqui tem uma pegada Mais de armas melee O Chocobo Mystery Dungeon Também saindo do catálogo Não acho uma baixa Tão grande O Left Alive Outro joguinho Razoável O Star Ocean Esse daqui É para mim Um dos piores jogos Do Star Ocean Que saiu O Balan Wonderworld É um jogo Que eu tinha até Certa curiosidade E acabei não jogando ele Acho que não vai dar tempo De eu aproveitar ele Apesar de que tem aí Um mês Para a gente ainda Dar essa olhadinha Nesses jogos O NBA 2K Playgrounds É um jogo no estilo NBA Jam O Resident Evil 1 Remasterizado Também saindo Ainda bem que não é o clássico Vou ser franco Que eu prefiro O Director's Cut Classicão O How to Survive 1 O 2 Aparentemente Vai permanecer no catálogo Mas o 1 Está deixando o catálogo O Pixel Pirates Também é outro jogo Que eu não parei para jogar O Last Day of Journey Esse daqui sim Uma obra de arte Acho que vale a pena Você ainda parar Para dar uma jogadinha Eles Todos eles Você vai olhar aqui Você tem praticamente Um mês Dia 16 do 5 Dia 15 Na verdade É 2 horas da manhã O Virginia Que é um filmezinho Interativo Praticamente Tem ali Várias decisões É bem filme Mas é um jogo Baseado em escolhas Desenhadinho aqui Não é aquele jogaço Não Mas talvez Vale a pena Também Você dar uma olhadinha O Dreamfall O Dreamfall Chapters Também E o Pathfinder Saindo do catálogo Acho que as maiores baixas Aqui é o Pathfinder O Last Day of Journey O How to Survive Também é uma baixa interessante O Resident Evil O Balan É um jogo que eu tinha curiosidade Para mim É uma baixa interessante O Chronos Before the Ashes É um bom jogo Os jogos do metrô São baratinhos O Windbound É um jogo importante O Xiamui 3 Também é outro jogo Bem importante O Relíquid é interessante Mas nem todo mundo Vai curtir Red Faction Também Nem todo mundo Se importa tanto Assim O Homefront Revolution É muito baratinho Em promoção E aí a grande baixa E a grande surpresa É um jogo da Sony Sendo retirado do catálogo As duas versões Que é uma surpresa Realmente Mas deixem embaixo A sua opinião O que você acha Estão saindo 30 jogos Entraram 17 Mas não é que está entrando 17 E saindo 30 Se você observar Nesse mês Não tivemos baixa nenhuma Então somados ali Vai ficar meio que Equiparado Entraram tipo 35 jogos E estão saindo 30 jogos Mas deixa a sua opinião Algum vai fazer muita falta Na sua opinião Algum dos que está chegando Te chamou muita atenção Eu particularmente Gostei muito da adição Do Kena Por exemplo Acho que vai ser Uma baita adição Se curtiu o vídeo Não esquece de deixar aquele like Entrando inscrito É uma ótima hora Para isso Eu vou ficando por aqui Aquele forte abraço Valeu E fui galera Tchau 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 Tchau